E aí E aí aqui e e e e e e e Estava com as minhas Pega, pega, pega Estou aqui, estou aqui dentro, dois Um down Vai, putz Não, está aqui já Está aqui um? Está aqui embaixo Está aqui embaixo Tenta 45? Vai, putz Janela What the fuck? Vou curar, mano Não 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 I'm down Fuck my life Fuck Putz 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 Esse gajo Descora Nas costas O gajo abriu porta-bomba da outra equipa Amém